Olha aí galerinha, só pra tirar aí a prova dos 30, eu tô filmando novamente o cenourinha, dessa vez estando sozinho, pra vocês avaliar e numa distância considerada boa, né? Pra visibilidade aí se tratando de vídeo através do canal, ou seja, como criador de conteúdo, a gente tem que procurar o melhor ângulo, a melhor posição, beleza? Essa galinhazinha que vocês estão vendo aí, é daquele cruzamento não, como é que eu vou dizer pra vocês? É daqueles ovos que eu comprei pra avaliar a chocadeira o ano passado, como caipira, vocês viram o tamanho da galinha, né? Tem pelo menos duas nanicas dessas daí, mas enfim, continuando aqui com os combatentes, ó, dá pra você ver que é um animal de um porte aí, ideal, né? Num ramo de combatente, de uma linhagem de combatente. Então sempre queimando os ovos aí pros clientes, é sempre numa variedade entre os galos e matrizes. Esse ainda eu vou estar vermifugando e botando aí o talfon, né? Pra evitar o piolho, já que eu tô fazendo tratamento, faço tudo de uma vez só. Tá aqui um tratado com a matriz dele, que é o negrão aí, né? Galo preto, canela branca aí, que seria neto do capa de revista e filho do perna branca. Ele é a matriz, já tá no jeito de voltar pro local assim que tiver pronto. E aqui é o cor de cenoura, o capa amarela, como vocês quiserem chamar aí. Caboclo, filho do cara de cavalo, beleza? Vou ficando por aqui e até mais. Não vai dar, galera, infelizmente, pra filmar todos, porque o sol aqui tá pegando e fica difícil. Mas os que der pra filmar devagarzinho, eu vou filmando pra vocês, dar uma avaliada aí. Os que tá melhor de muda, enxuta, né? Ou enxugando a muda, beleza? É isso aí, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.